Ô gos, 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 mano, tá vendo essa dita, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado, né? É, bia, cê tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, cê juntar os nomes que tá maneiro. Tipo mente abusada? Né, né? Não. Abusada, mente... Abusada, 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 abusada. Aqui, o fervo começa adiantado. Elite Films, Som e Acessórios. E a partir desse momento, tá caindo por... E a partir desse momento, tá... DJ Marcelinho. Kelvin, tá na área. DJ Marcelinho. Elite Films, Som e Acessórios. Quanto mais você copia, a gente cria. DJ Marcelinho. Da Fábrica da Música. Da Fábrica da Música. Não somos os melhores, somos simplesmente a preferência do público. Elite Films, especial fim de ano. Quando você vê o menor de corola, não chora, não chora. Meia, meia, XP, passando só com uma roda. Ela chora, ela chora. Quando você vê o menor de corola, não chora, não chora. Meia, meia, XP, passando só com uma roda. Aqui sim, faz seu som acontecer. DJ Marcelinho. Elite Films, Som e Acessórios. Da Fábrica da Música. Quando você vê o menor de corola, não chora, não chora. Meia, meia, XP, passando só com uma roda. Ela chora, ela chora. Elite Films, Som e Acessórios. Quando você vê o menor de corola, não chora, não chora. Meia, meia, XP, passando só com uma roda. Elite Films, Som e Acessórios. Colocando pra Derreter. DJ Marcelinho. Hoje ela tá na perdidão, jogando com a bozão, em cima dos meninos. O moleque na proteção, naquela tensão, o velho vai seguindo. Mas já que ela tá com o mundão, então vem que vem. Embarca aí nesse vagão, você tá com o trem. Que é guiado por Deus, não precisa de um ex. Porque hoje é nóis e só não pode ser ele. DJ Marcelinho. DJ Marcelinho. Nóis bota elas pra mamar. Nóis é ruim, não marca a troca. Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que suar. Tu beijou depois que ela mamou. Elite Films, Especial Fim de Anó. E aê, boca de pelo. Tô tá beijando a mina que mamou o pão inteiro. E aê, boca de pelo. Tô tá beijando a mina que mamou o pão inteiro. Aqui, o fervo não para. Elite Films, Som e Acessórios. Nóis bota elas pra mamar. Nóis é ruim, não marca a troca. Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que suar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que suar. DJ Marcelinho. E aê, boca de pelo. Tô tá beijando a mina que mamou o pão inteiro. E aê, boca de pelo. Tô tá beijando a mina que mamou o pão inteiro. E aê, boca de pelo. Ela não posta vídeo na internet, que é pra não esplanar. Se tá junto das amigas, diz que não sabe dançar. Te conhece, hein? Tu tá pagado de lucro. Se tá sóbria, ela é santinha. Quando bebe, fica duro. Desce o uísque, aê. Que elas se descontam. Elite Films, Especial Fim de Ano. Bem gostosinho, bem gostosinho, repado. 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 Rebolando desse jeito, o papai não aguenta. Rebolando desse jeito, o papai não aguenta. Se concentra, senta, se concentra e senta Bem gostosinho, bem gostosinho é bola Bem gostosinho, bem gostosinho é bola DJ Marcelinho de Cuiabá Maduroso Ela não posta vídeo na internet, que é pra não esplanar Se tá junto das amigas, diz que não sabe dançar Te conhece, hein? Tu tá pagado de lucro Se tá sóbria, ela é santinha, quando bebe fica doido Veste o uísque aê, que ela incite Elite Films, Som e Acessórios, colocando pra derreter Bem gostosinho, bem gostosinho é bola 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 Se concentra e senta, se concentra, senta Bem gostosinho, bem gostosinho é bola Bem gostosinho, bem gostosinho é bola Entra em contato com DJ Marcelinho 65992294046 Elite Film, Som e Acessórios É uma verdadeira balada pra você curtir Da Fábrica da Música Da Fábrica da Música DJ Marcelinho Da Fábrica da Música Da Fábrica da Música Elite Film Aqui o fervo não para Elite Film, Som e Acessórios Elite Film, Som e Acessórios DJ Marcelinho De Cuiabá, Mato Grosso Hoje em dia não dá Caralho, CK Vai Não dá pra Curaласт talk E deccely a voz da Mó nın que é Acessórios E fin de conversa Monet revisto Você quer Fábrica da Música Af Megatistics E nos filmmakers Elite Films, Som e Acessórios E lambe a tua xota até fazer tu gozar E além de tudo tu te quis figurar E além de tudo ela quis me largar E hoje em dia não dá, caralho eu sei cá, vai Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha ex Vai caralho, vai Oh nananá, oh nananá, oh nananá, olha as amigas da minha ex Minalã que doida querendo esse bar DJ Marcelinho, um verdadeiro tapa na cara da concorrência Mais um menor da zona oeste par Quebrado onde os moleques são mais liso que o Neymar Elite Films, Especial Fim de Ano Jornal da zona oeste par Quebrado onde os moleques são mais liso que o Neymar E na vispera, mais de dez mil de som No baile de favela, hoje estourou o chão E na vispera, mais de dez mil de som No baile de favela, hoje estourou o chão Elite Films, Som e Acessórios, colocando pra derreter Me dirigindo, perchador quebrado à tua parte E na vispera, mais de dez mil de som No baile de favelas de favelas DJ Marcelinho